Oi, oi gatinhas, se você deixar o like, se você deixar o like, você vai me ver na vida real. Então, deixe o seu like. E bora pro vídeo. Oi, 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 meu nome é Matheus, peraí. Meu nome é Matheus, pra quem não me conhece. E bora o vídeo, porque, pelo amor de Deus, bora o vídeo mesmo. Então, bora bater sem like, sem like. Porque eu tô começando o meu canal agora, sei que nem... Tá, deixa eu ficar. Bom, ninguém sabe, mas minha mãe comprou esse daqui pra mim, que é Dominho Aranha, aqui, ó. Dominho Aranha é um dos melhores. Vocês podem ver pra colocar meus carrinhos aqui, ó. Carrinhos, 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 carrinhos aqui, ó. Carrinhos, vários carrinhos. Deixa eu filmar aqui. Eita, tem um aqui. Pedei, pedei. Peraí. Já volto. Peraí, achei. Esse é o carrinho que caiu. Vou colocar ele aqui. Eles são de carrinhos aqui. Eu tenho vários carrinhos, só tá longe de fazer alguns. Que são os mais bonitos que eu vou mostrar pra vocês. Vamos começar logo. Tem esse do Batman. E o que vocês podem ver é... O carro do Batman mesmo. Olha aqui, ó. As rodas dele, olha aqui, aí, embaixo dele. Aqui, ó. Aqui eu terminei ele, vamos deixar ele aqui. Agora vamos para o próximo. Que é esse daqui, que ele é meio dourado. Tá enferrujado um pouco, mas... Eu só escolhi ele, porque ele tem um tom dourado. Vocês sabem. Vocês sabem o jeito que eu tô falando. Tem aqui, tem o número 35 nele. Aqui, a parte de braço. De braço, de baixo. Que é toda preta aqui, ó. As rodas também são pretas, só que em cima aqui. Tem um tom dourado. Vamos deixar ele aqui também. Pronto. Agora, vamos sempre parar. Olha aqui, quando vocês podem... E tem muito carinho ainda. Opa. Tem esses aqui, que é um... Que é um muito bonito. Bonito que é esse fusquinha aqui, cara. Esse fusquinha aqui é muito bom, cara. Vai acabar a bateria, mas... Vai acabar a bateria aqui qualquer segundo. Mas é só colocar a carregada. Eu nem quero um vídeo tão grande mesmo. Então, esse é o meu fusca. Ele é bonito. Olha isso. Olha aqui, ó. A parte dele é branca. As rodas são pretas. E ele é muito bonito. Realmente, ele corre muito. Olha aqui, ó. Essa não valeu. Então, eu não joguei. Olha isso. Ele corre muito, cara. Eu só... Já vou mostrar a facilidade dele no corredor. Porque temos esse daqui, que é grandão. É bonitão, esse daqui. E é esse. Que ele é grandão. A parte de baixo dele é vermelha. É o único carrinho que tem a parte de baixo vermelha. Olha aqui ele. Eles tem meio que uns detalhes de chamas. Chamas. Não sei se vocês conseguem ver. Tem um negócio amarelo aí. E ele é muito bonito. Olha ele aqui. Tem também esse daqui. Eu não gosto da aparência dele. Só que eu só coloquei. Ele porque é mais daqueles carros de filme lá. Sabe aqueles carros de filme? Então, se eu coloquei ele aqui. Eu tenho dois desses. Olha ali, ó. Esse aqui. Se vocês conseguem ver também. Vai ter uns detalhes de fogo nele. Vou colocar esse aqui. Cinco carrinhos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu desafio vocês a fazer uma quantia que é muito fácil. Todo mundo vai saber. Eu quero vocês adivinhar como... Quanto é que é três mais... Mais dois. Eu não posso mostrar. Eu sei quanto é que é. É C. É C. É C ou é C. É cinco ou é seis. Ou é sete ou é quatro. Escolhe. Escolhe. Eu sei que é C. Então. Então. Esse daqui é um dos meus mais bonitos. Olha esse. Vermelhão. Tem a parte de baixo dele. Ele branca. As rodas dele são pretas. Ele tem os detalhes pretos. Como vocês estão vendo. Ele é muito bonito, cara. Deixa eu colocar ele aqui. Agora. Três mais três. É seis. É sete. Ou é oito. Comentem aí. Antes de me mostrar o próximo carrinho. Comentem aí. Quanto que vocês acham. Vai, vai, vai. Dá dez segundos. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. E para deixar o like. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Peito. Seis. Esse é o nosso carrinho. Olha só. Que bonito, cara. Ele é muito bonito também. Ele tem. Olha aqui, ó. Ele tem meio que. Ele vem aqui. Vai pra baixo. Depois vai pra cima. Assim. Vamos para o próximo. Eu só coloquei esse. Por causa que tem umas bolas. Que assim, ó. Antibolei. Eu amo futebol. Cara, na moral. Eu sou melhor em goleiro. Olha aqui, ó. Esse aqui também corre muito. Ele tem meio que um simbolozinho. É meio que um. Um e um F nele. Bem que até conseguimos ver, mas. Ah, não. É um M1R. Ali vocês conseguem ver, né? Comenta aí. M1R. M1R. Não sei por que. Dei vontade, né? Aqui pra você. Pra pedir. Também tem meu boneco aqui, ó. Queria só mostrar o boneco. E meu urso. Que tá com óculos. Vocês viram o vídeo dele. Então. Opa. A parte de baixo dele é amarela. Então. Vamos para o próximo. Que é esse azul aqui. Dragão da água. E tem umas partes vermelhas. Vermelha não, né? Um amarelo. Um amarelo com verde em volta. Olha isso. Ele é muito bonito. Tem as rodas azul. Olha isso. Ele é muito bonito, cara. Tem uma cara de dragão. Olha isso. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas ele tem até o olho. Olha. Aqui, ó. Olha. A parte de baixo, como sempre. Não como sempre, né? Mas ele tem uma parte de baixo branca. Mas vamos para o próximo. Que é esse daqui. Também é bem bonito. Ele tem toda a parte de baixo preta. Ele tem até mais em cima. Ele tem uns detalhes de fogo. Eu sei que vocês estão conseguindo ver. Do outro lado também, aqui, ó. Ele é muito bonito. Ele vem com meio que um vidro aberto. Um vidro aberto. Só que atrás, se não. Ele é muito bonito também. Tem esse outro de filme aqui que eu estava falando, ó. Esse outro de filme. Olha aqui, ó. Ele diz que ele tem uns detalhes, assim, de fogo. Ele é muito bonito. Tem um negócio amarelo ali. Que tá um oi. Olha aqui, ó. Tem um oi. Eu sei disso. Aqui. Olha aqui. Pera aí. Eu vou pausar o vídeo aqui rapidinho. Vou botar aqui. E tem esse carrinho aqui também. Ele tem meio que um raio aqui. A parte de baixo dele é como sempre. Não precisa nem falar. Esse carrinho aqui é muito bonito. Porque ele é verde. Ele tem um dragão ali aqui, ó. Tem um dragão. Lá dá pra ver melhor. Aqui, ó. Também tem esse verde. Que é muito bonito. Ele tem meio que uns espinhos, assim, ó. Vocês estão conseguindo ver, né? Tem um 10 nele. Tem um 10 outro lado também. Os deles são verdes, meio puxados pra amarelo. Meio vinho. Tem esse daqui que ele tem um 4 nele. Não sei se é um 4 ou um 40. Eu acho que é um 4. Um 4. Esse aqui é muito bonito. Não, não é o único que tem a parte de baixo vermelho. Esse aqui também tem a parte de baixo vermelho. Ele é muito liso, cara. Vocês não acreditam. Vocês aí no vídeo parecem até que não é liso. Mas, sério. É muito liso esse carro, cara. Mas a parte de baixo tem esses detalhes aqui que atrapalham. Mas a parte de baixo também é muito liso. Se vocês deixarem ela... Se vocês conseguirem deixar a roda desse carro aqui parada... Parada... Vocês vão ver que é muito liso. Tem esse daqui também que é azul. Que é muito bonito. Ele tem o número 5 nele. Ele é muito bonito também, cara. Tem um negócio escrito nele. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Olha isso, cara. Ele é muito bonito. Ele tem a parte de baixo laranja, tá? Não é amarelo nem vermelho. É laranja. Acabei de perto. É laranja. Também as rodas pretas. Eu já disse que tem 5 ali, 5 aqui, 5 e aqui. E... Desculpa, cara. Tem essa caminhonete aqui. Também tem os detalhes de fogo. Ela é laranja. A parte de baixo preta. Essa caminhonete aqui é muito bonita. Como vocês podem ver, é uma caminhonete mesmo. Olha aqui, ó. Parte aberta. Tem os negócios aqui. Tem esse negócio aqui, ó. Aqui, ó. Negócio aqui. Que é onde fica a roda. Olha aqui, ó. Roda. Colocar ele aqui. E tem esse vermelho aqui. Que ele é como se fosse o Japão. Olha ali, o simbolozinho do Japão. Quem sabe o que significa aquele simbolo ali? Por favor, me fala. Tem um 15 nele aqui. Um 15. Eu vou parar de gravar pra fazer outro vídeo. Mas primeiro... Olha. Olha. Se você está assistindo esse vídeo agora e você quiser algum desses carinhos aqui meus mais bonitos. Comenta. Ah, eu quero o que tem. Eu quero aquele vermelho lá bonitão. Então, eu comecei aqui. Tem esse... Tem esse aqui pra vocês. Tem esse aqui. É isso aqui, tem. Esse aqui. 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 E tem. Esse aqui. Então, são todos esses daqui, ó. Que eu vou sortear pra vocês que estão assistindo aí o vídeo. Então eu vou parar aqui o vídeo rapidinho Pra começar outro E falha